Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mista Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para Oito quatro, quarenta e nove, cinquenta e quatro, setecentos e noventa e sete ou oito quatro, setenta e cinco, oito seis, duzentos e trinta e quatro Faça já a sua recomendação Fica a par dos nossos programas Você é o ministro da cultura Hora da Bagunça Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça Muratini Miteko Sawi Consultor Médico Nosso Papo Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online A Geração 21 TV, o teu canal de primeira online A Geração 21 TV, o teu canal de primeira online Jesus, eu quero que você fique Meu coração, todo pertence a Ti, Senhor Jesus, confiarei em Ti Meu coração, todo pertence a Ti, Senhor Jesus, confiarei em Ti Jesus, tu és lindo Jesus, tu és lindo Salva todo mundo Jesus, tu és lindo Salva todo mundo Jesus, meu coração, todo pertence a Ti, Senhor Jesus, eu quero que você esteja Meu coração, todo pertence a Ti, Senhor Jesus, confiarei em Ti Meu coração, meu coração, confiarei em Ti Jesus, tu és lindo Salva todo mundo Jesus, meu coração, todo pertence a Ti, Senhor Jesus, eu quero que você esteja Jesus, meu coração, todo pertence a Ti, Senhor Jesus, eu quero que você esteja Salva todo mundo Salva todo mundo Tu és salva todo mundo Tu és salva todo mundo Tu é lindo Tu é lindo Minhas senhoras, maus senhores, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Você é o Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde as fitinas não passam de geração 21 TV. Apresentado por Delmax de Meica, Bruno Robotiz é quem está a capturar as imagens. E queremos agradecer à One Limitada pelo carinho, pelo suporte e a todos os estimados internautas, telespectadores, seguidores da geração 21 e da minha página especial, a página Delmax de Meica, a dizer que entramos com essa música... É, Jesus, tu és lindo, né? Jesus, tu és lindo, eu. Exatamente. Entramos com essa música... Jesus, tu és lindo. Como é bom falar de Jesus. Só que nem todos têm essa capacidade de falar de Jesus. Então, seja bem-vindo... É Bonfilha, né? Bonfilz. Bonfilz, Elijah. Já não pronuncias mais o Elijah, só vem Bonfilz. Não, as pessoas já sempre pronunciam Bonfilz, simplesmente. Ok, já estão matando os... Não, mas tudo é completo. Tudo é completo mesmo. Tá nice. Ok. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Cumprimenta os nossos fiéis internautas, assim como os seus fãs e telespectadores, família e mais. Olá, família. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Bonfilz e estou muito feliz por estar aqui com o Delmax. No programa, você é o Ministro da Cultura. Exato. E acredito que há muita coisa boa aqui. Vamos começar. Há muita coisa boa. Valeu. Thanks. Como é que foi o seu final de semana, Bonfilz? Top. Top. Foi muito bom, produtivo. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi bom. E como é que é? A família como é que está? A família está ótima, mano. Está ótima. Está ótima. O negócio como é que vai? Nas calmas. Nas calmas. E depois de teres lançado os seus trabalhos, não tivemos a oportunidade nem a ocasião de conversar com o Bonfilz. Então, este é o momento de saber como é que foi o seu final do ano. Como é que foi o seu 2022. O meu 2022 foi ótimo, não é? Graças a Deus, nós lançamos a canção Jesus Tuas Lindo, não é? Exato. Foi o meu primeiro videoclip, na verdade, nos quatro anos de carreira. Então, foi um ano muito produtivo. Foi um ano muito produtivo. E também foi um ano desafiador, claro, não é? Exato. Mas terminei bem o ano, e foi um ano top. Muito bom. Graças a Deus. Será que o Inicleis não te procurou lá depois? Ah, Delmax, não comece. Não, só perguntei. Não comece. É uma questão só. Delmax, não comece. Sabe, eu só perguntei. Uma básica. Olha o DC. Delmax, não comece. Você disse o ano foi, não. Só perguntei. Será que o Inicleis não me perguntou lá, não me procurou? A resposta seria assim, ou não. Quando dizes, não comece. Aí estás acelerado. Ok, não. Não. Mas vocês começam a alimentar. Eu não comecei, apenas só perguntei. Procurou ou não? Comeu ou não comeu? Não, não comi. Então, bom, Filz. Voltando à música. Ano passado lançou quantas faixas músicas? Ano passado eu lancei simplesmente uma música, eu acho. Não tenho certeza. 2022? Ah. Foi uma música. Aquela Hello... Não, Hello Jesus. É uma música que dá muito tempo, mano. Ah, é uma música antiga. Só que é uma música que muita gente conhece muito, cantam sempre. Então, mas já no passado eu lancei Jesus, tu és lindo. Apenas. Ok. Vamos lá falar da música. Jesus, tu és lindo. Principalmente a questão do vídeo. Porque nós falamos ali, antes de teres produzido o vídeo e de seguida produziu o vídeo. Então, eu gostaria de saber como é que foi. Porque aquilo que nós antes discutimos que a primeira, a coisa mais difícil é quer dizer dar o primeiro passo, pensar em projetar, desenhar, então queremos entender como é que foi. Primeiro ter que aceitar o desafio, vamos lá gravar. Sim, como é que foi? Ok, eu acho que tu te lembra da última vez que eu esteve aqui, o que tu disseste para mim, não é? Exato. E eu acho que também foi um ponto a pé, não é? Ok. Porque eu acho que já estava no momento certo, na verdade, nós começamos a trabalhar com videoclipes, não é? Ok. E sendo como o primeiro videoclipe, aquilo foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio para mim, porque era a minha primeira vez. Eu já tinha habituado só lançar áudios, produzir áudios e tudo mais, lançar, mas aí o videoclipe eu fiquei tipo, uau, o que é que eu vou fazer nessa cena? Porque aí o primeiro assunto de roteiro, não sei o que que é, eram coisas novas para mim, na verdade, eu não sabia, então. Mas acabei, tentei conversar com alguns amigos, tentei buscar algumas ideias com eles, como é que a coisa poderia ser, e nós marcamos o primeiro passo, não é? Exato. Que foi de começar já a filmar, e foi um pouco, foi um pouco difícil, né? Foi um pouco difícil por causa da parte de lugares, como encontrar lugares para gravar. Estratégicos, nesse caso. Lugares foi uma das coisas que nos deu mais amassado. Nós andávamos cidade toda, por exemplo, aquela parte que nós aparecemos numa via assim, ali atrás do Boa Saúde. Exato. Nós giramos toda a cidade, porque nós estávamos procurando um sítio assim, um meio que não agitado, uma rua meio acalma, meio acalma, por aí. E, epá, primeiro começamos aqui, na Cipal, tem aquela via ali atrás do New Hotel, aquele ali onde organizam eventos e tudo mais por aí. Ficamos ali, vimos que nada, não estava certo. Saímos dali, descemos para Rádio Moçambique, aquela rua ali embaixo também, também não deu certo. Então, acabamos optando de ir para lá. Para lá. Yeah. Mas foi uma coisa muito top. E quem fez o roteiro? Eu só falando do roteiro. O roteiro, na verdade, foram duas pessoas. Eu e o videomaker. E o videomaker. Yeah. O Chris maker. Ok. Como é que foi trabalhar com esse videomaker? Yeah. Não, João. Falando de experiência. De experiência, não é? Se você colher o com a experiência dele, você acha? O Chris maker, na verdade, é um jovem, além de talentoso, não é? Ele é um jovem muito humilde. Ok. Ele é humilde e ele ama o que faz. Porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas que não só estão ali por interesse de dinheiro, não é? Exato. Mas que amam aquilo que estão a fazer, porque música não se trata só de dinheiro, trata-se de amor também. Exato. E o estilo de música que eu faço, na verdade, o amor tem que falar mais alto. Fala mais alto porque é aquilo que nós falamos. É difícil juntar um artista que, como dizias, que faz canções e um aquele que vai fazer músicas mundanas, são seculares, né? Seculares. Mundanas e seculares. Exatamente. Então, é difícil juntar esses artistas para partilharem o mesmo palco. Então, tens que pensar duas vezes, ok? Primeiro vou fazer um vídeo que não será... Primeiro é um vídeo atemporal. Não será daqui para aquilo que esse vídeo pode vir a viralizar. Então, muitas das vezes costuma existir aquele desafio. Será que dá? Posso me filmar ou não? Sim, por isso que é importante que você esteja na equipe com pessoas que entendem aquilo que você está a fazer, não é? Nesse caso, significa que este vídeo-maker também... Não. Ele primeiro... Bom, a princípio ele é um cristão. Ok. Então, ele consegue entender realmente aquilo que eu quero, né? Ok. E além disso, também ele gosta das minhas músicas. Então, tornou-se mais fácil ainda, né? Ok. Para ele poder entender o que exatamente eu preciso no vídeo. Ok. Mas trabalhar com o Chris Mecca, na verdade, foi uma coisa top. Ok. E é top. Praticamente, ele ainda tem muitos vídeos que vai trabalhar comigo. Ok. Em viagem. Parece que está circular o seu recente... Não sei se é teaser da música. Ah, yeah, yeah. Ok. Hello, Deezer. Sim, sim, sim. Ok. E quem está a trabalhar é o Mecca. Exatamente. Chris. Agora, como é que este vídeo foi recebido? Após? A gravação? Exatamente. Foi uma recepção calorosa. Quantas portas conseguiu desbloquear? Está muito fechada. Muitas, muitas, na verdade. Eu consegui uma entrevista na Voa. Ok. Sim, eu consegui... Voa Portugal, né? Sim, sim. Não, Estados Unidos. É Estados Unidos? Estados Unidos, sim. Voz da América. Ah, é... D.W.A. de Portugal, né? Sim, sim. Ok, Voz da América. Fala África. D.W.A. de Portugal? D.W.A. de Portugal, sim. Sim. O Voa é que é dos Estados Unidos. O Voa é dos Estados Unidos, sim. Então, o vídeo, na verdade, abriu muitas portas. Falo em relação a canais de TV, não é? Exato. Muitos canais de TV, Strong Life também tocou. Quase tentam tocar todos os domingos a música, então... Também, a música girou muito nas redes sociais, não é? Exato. Nós também acabamos lá investindo no marketing. Ok. Então, a cena expandiu-se bastante. E foi aí que acabou... Acabei sendo procurado pela Voa, não é? A Voz da América. Ok. E eles acabaram dando-me uma entrevista que eu fiz há, acho, uma, três semanas atrás. Então, a recepção foi muito boa. Foi muito boa. E trouxe bons resultados. Trouxe, bons. Então, não tinhas que me pagar. Todos veem que eu sou um bom consultor, né? Você senteu o que há. Realmente, a minha ideia... Sabe, eu fico feliz por saber que as pessoas que muitas das vezes seguem aquilo que eu digo beneficiam-se em alguma coisa. Eu tô a falar mais, eu saio a ganhar, por quê? Só por saber que tua vida está melhorada. Eu fico feliz. Sim. Porque no final do dia, aquilo que eu dizia, ok, você acha que faz sentido tu gravar 50 áudios? 50 áudios, sim. E um vídeo a circular o mercado, eu acho que não. Porque a imagem fala mais que o próprio artista. Se não tivesse as imagens, logicamente, a música até poderia ter 7, 10 anos a procurar em quem é o dono desta música. Seria um pouco difícil. Estais de parabéns. Obrigado. Agora, planos e projetos para 2022. Ah, testa de que está a girar um teaser de Hello Jesus ou algo assim, não é? E, na verdade, aquele teaser ali vazou. Eu nunca postei. Vazou como? Eu não postei de propósito, na verdade. Ok. Porque eu não tenho plano de lançar o vídeo de Hello Jesus ainda. Ok. Porque nós... Eu estou a gravar uma nova música que vou lançar em breve. A música vai sair também com vídeo. Mas o vídeo de Hello Jesus é um vídeo que nós estamos a pensar, talvez, daqui a algum tempo, lá em frente. Porque a música de Hello Jesus é uma música que me identifica muito. Ok. Nenhuma música que me apresentou quase ao maior número de pessoas que me conhecem hoje, não é? Então é uma música que nós não queremos que mora agora. Ok. Por isso que estamos a atrasar ainda o vídeo. Porque sei que no momento em que nós vamos lançar o vídeo, novamente a música vai voltar a ser tocado. Ok. Então, para projetos futuros temos esta música que vamos lançar. Tinha plano de álbum, mas acabei colocando embora primeiro. Ah, mas eu acho que... Essa já é a minha opinião pessoal, né? Eu acho que ainda cedo, ainda cedo, não pode escorrer, não pode escorrer. Dizem, o apressado come mal. Então, deixa lá a coisa andar, né? Mas dê lá continuidade. Não, mas é isso aí, não, não, falaste uma coisa. Nós já falamos isso até a última vez que estivemos aqui, eu estava aqui, não é? Eu estava a pensar até em lançar um álbum, né? Muita gente fala, ah, lança álbum, lança álbum. Mas olhando como que as coisas estão, o lugar onde eu estou, o nível em que eu estou, eu ainda não me sinto pronto em lançar um álbum. Exatamente. É claro que eu recebo muita pressão das pessoas de que tem que lançar, ah, vamos comprar, mas eu sei que basta ser lançado, não vamos comprar. Só serão aquelas pessoas que dizem, vão comprar. Então ainda... E se calhar só o momento é de 10. Ainda estou guiar, ver como é que a coisa vai ser. Quando chegar o momento certo de lançar-se um álbum, vamos lançar sem nenhum problema. Mas agora... Não. Agora só ainda serão singles after singles. E participações? Já tem alguma participação? Tenho, tenho, de fato. Tem um jovem chamado Egazinha Duarte, de Maputo. Tem o Elio Macica, da Quina Pula. Tem mais quem? Tem mais. Estou aqui, já esqueci. Nas vozes femininas aí. Nas minhas músicas? Tem, tem, de fato. Não, estou a dizer participações. Ah, participações. Uma coisa é alguém vir cantar música. Exatamente. Participações femininas, não. Ainda não tem. Ainda não tem. Por que? Se temos uma Sandra, uma paz. É uma paz, né? Uma paz, já, já. Aqui também faz o seu género musical. Por que que... Mas eu acho que tudo é questão de oportunidade e tempo, né? Eu acho que quando chega o momento certo para certa coisa ser feita, a coisa acontece. Coisa, exato. Quando chega o momento certo de a gente fazer uma música juntos, eu acredito que vamos fazer. A Sandra também sabe disso. Sabe disso. Agora nós falamos no ano passado, a questão dos que fazem música, essas músicas, gospel, canções como vocês dizem. Quer dizer, não são de se expor mais. Parece que eu tenho acompanhado muito o Bom Filho. É a pessoa que mais partilha assuntos relacionados à igreja. Ou é um podcast, alguma coisa. Será que outros artistas vêm como alguém que está ali para dar ou fazer chegar a boa nova? Com aquela intenção mesmo? Não sei se entendeu. Eu já entendi essa pergunta. É assim, Dermax. Olha, nós, já que estamos na... Esse é um canal que todo mundo assiste. Exatamente. Não é um lugar onde nós podemos pôr aquilo que são as nossas ideias. Exato. Uma coisa que eu posso dizer aos artistas, não é? Não pula. Os artistas precisam mudar o mindset. Precisam? Mudar o mindset. Ok. Precisam mudar a forma de pensamento. Exatamente. Ok? Exatamente. É a minha opinião. Não estou apontando ninguém. Ok. Eu acho que temos que mudar a forma de olhar as coisas, não é? O artista gospel na pula precisa começar a sair da zona de conforto. Ok? Porque, olha, vamos supor que tu gravas uma música, ok? Tu gravas uma música e tu permaneces com aquela música com os teus irmãos da igreja. E pronto. Como é que tu espera que esta música chegue até o Dermax? É complicado. O Dermax falou-me uma coisa muito interessante ano passado sobre o assunto de... Quando eu reclamei, não é? Sobre, ah, não posto, não sei o que que eu não falo e tudo mais. Tu disseste, de que, olha, mano, se tu não sai, se tu não procuras, não é? A mostrar às pessoas aquilo que tu fazes, será muito difícil as pessoas poderem descobrir aquilo que você faz. Exato. Então é importante, às vezes, nós levantarmos e irmos mostrar às pessoas aquilo que realmente nós fazemos. Então, os artistas da Pernambula ainda precisam mesmo de sair da zona de conforto. Todo mundo está... Estamos ainda confortáveis, mas o lugar onde nós estamos confortáveis é um lugar muito perigoso, porque ainda não chegamos nem 15% de onde devemos chegar. Então, se nós estamos confortáveis nos 15%, é muito perigoso. E nós vamos passar muito tempo achando que estamos a fazer alguma coisa, enquanto não estamos a fazer absolutamente nada. Então, os artistas da Pernambula, na verdade, precisam começar a trabalhar. Então, essa é a tua forma de pensar. Exatamente. Essa é a minha ótica. É a minha ótica. É a minha ótica. Ok. Agora, uma mensagem, né? Uma curta mensagem, além dos artistas precisam saírem da zona de conforto, uma mensagem que gostarais de deixar para os demais artistas. Ok. Gosto ou não gosto? Epa! Pode ser no sentido geral. Porque há uma coisa que muitas das vezes as pessoas não percebem, é, eu curto tua música, né? Mas nem todos os domingos vão à igreja. Ok, 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 ok. A tua música, no momento em que alguém estiver tão grosso, né, tão grosso, a tua música não é específica, ela pode ser escutada em todos os momentos. Mesmo ladrão, quando vai roubar, fala de Jesus, né? A gente não sabe que tipo de Jesus ele fala, mas ele pede a Jesus, pede a Deus que proteja-me. Então, tua música, pra mim, é universal, é música que todo mundo pode escutar, não importa a religião, por exemplo, existe uma música, existe uma canção que é tocada em todas as igrejas. Aquela música, ela já tem uma canção, mas é uma canção muito vulgar. Qual é? Qual é? Aquela música é universal. Depois tu devias cantar gospel. É pá. Fazer o quê, pá? Devias cantar gospel. O entretenimento já tomou conta de mim. Por isso, é pá, vamos pensar. Então, é uma canção universal. As pessoas, mesmo no groove, cantam, então, os artistas realmente precisam começar a ver numa outra perspectiva. Por isso, eu estava a dizer, ela estava a perguntar, de forma resumida, qual é a mensagem que gostarias de deixar aos demais artistas, porque se nós fazermos uma música para uma determinada camada social, estaremos, quer dizer, não fazendo realmente o papel de, quer dizer, difundir a informação. Porque quando nós desenhamos uma informação, não podemos dizer essa informação só é para o pessoal xixi-kapa, porque muitas das vezes, quem precisa da sua informação não é quem está na igreja. É, de fato. Quem está na igreja já ouve todos os dias, mas quem não está na igreja é que precisa ouvir. Então, por isso, qual é a mensagem? O que eu posso deixar como mensagem, não é, é que as pessoas continuem sempre escutando aquilo que são as nossas canções, porque eu acredito que, como tu disseste, não é, que as nossas músicas não são para as pessoas da igreja, não é? São mais para as pessoas que não estão na igreja, porque a ideia, na verdade, é essa, que é de salvar as pessoas que ainda não conhecem a Deus, não é? Ovelhas perdidas. É. Essa é a tua versão. Aqui estamos voos de ovelhas perdidas aqui. Então, continuem, não é, escutando, consumindo, porque a música evangélica, ela é cura. Ok. Ok? Ela é cura, e a música evangélica é diferente de outras músicas, ok? Tu pode escutar qualquer música, tudo bem, escutas, mas a música evangélica, ela vem lá dentro com o poder de Deus. Exatamente. E este poder de Deus pode mudar a tua vida. Exatamente. Este poder de Deus pode transformar a tua vida. Então, a música evangélica é uma coisa de outra dimensão, mano. Então, não é uma música que não pode ser escutada de uma forma simples ou como se fosse uma música qualquer. Tem que ser uma música que, quando você escuta a música evangélica, sinta-se como Deus estivesse a falar contigo naquele momento. Exato. Então, o que eu posso dizer é que continue a escutar, continue a consumir e muito em breve vamos lançar muita música. Mas, falando nisso, recordaste-me uma situação, não são polêmicas, são coisas que já aconteceram. É tão jovem que fez muita música evangélica. É tão jovem que fez muita música. O nome? Pode esquecer, mas não é nacional. É um caso internacional. É um caso internacional. Que depois ele mudou, né? Assumiu uma outra nacionalidade. Ele querendo... Acabou mudando. Ele mostrou-se que não. Eu gosto... Qual o nome? ... dos homens iguais a mim. Assim que estou a falar. É o que? É o que? J.A. É o que? J.A. Sim. Acho que já ouviu falar disso. Conheço. J.A. Mas como é que é? Uma análise. Corrida. De forma corrida. Será que ele tomou uma decisão sábia ao trair... Ao trair o povo de Jesus? Ele queria isso. Ajuda, sim. Como é que ele... Depois... Um flano que nasceu na igreja, cresceu... Decidiu... É assim... Escuta aqui. É assim... Primeiro... Eu... Antes de entrar na música evangélica... Antes... Ah, bom. Não na música evangélica. Antes de ser... É J.A. J.A. Antes de... Por isso era J.A. É choker. Exato. Eu... Desde já escutava música de J.A. Quando eu era criança e tudo mais por aí... Mas em relação ao que... A situação que aconteceu com ele... O que eu posso dizer é assim... É o meu posicionamento, não é? Ah... Se tu me perguntar se eu concordo ou não... Diria não concordo. Ok. Com o que ele fez. Porém... Eu respeito. Porque eu não tenho o direito de condená-lo dizer que... O que ele fez... Vai fazer isso... Vai morrer... Vai no inferno... Eu não sei o que é por aí tudo mais. Eu não sei o que é por aí tudo mais. É Deus. É Deus. Mas o que eu tenho para fazer é simplesmente respeitar e... Se puder... Eu ouro por ele também. Ah... Horas por ele? Claro. A Saqueline tomou uma decisão errada então. Horas por ele. A Bíblia diz assim... Ok. A Bíblia diz assim de que... Quando um dos nossos... Encontra-se na fraqueza... O que nós temos que fazer não é apontar o dedo da pessoa. Não é julgar a pessoa. Ok. Nós temos que orar por esta pessoa. Porque no momento em que a pessoa está... Não estou a falar dele neste caso. Exato. Por exemplo, alguém... Encontra-se numa situação um pouco assim... Fora daquilo que é o normal do cristianismo. Ok. Naquele momento não é aquela pessoa. Ah, nesse caso o J.A. não é... Não estou a falar isso, J.A. Eu não falei isso. Nós falamos do J.A. primeiro. É... 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 Ok. Vamos. Então... Então... O que nós temos que fazer é interceder por aquela pessoa. Porque naquele momento a pessoa não se... A pessoa está sendo usada e a pessoa não sabe. Ok. Então... Quando nós oramos... Amor o que é isso? Amor é isso. Amor é nós sentirmos de que aquela pessoa realmente necessita de nossas orações. E nós nos entregamos para interceder para a vida daquela pessoa. Porque... Olha, Del Max. A Bíblia diz de que nós somos o corpo de Cristo. Nós todos. Até você, Del Max. Eu sou o corpo, Maia. Eu sou o batizado... Faz parte. Tudo bem. Sim. Então, já és o corpo de Cristo. Então, significa que se nós somos o corpo de Cristo... Só veja um... Só veja um corpo. Quando você se pica aqui com a agulha... Ou vamos supor, quando a réa entra no sapato... Você não vai conseguir andar. Exato. A réa entra no sapato, mas... Mas é de andar. Nem a cabeça. Não. Mas não vai estar em paz. Exato. É isso. Então, o que é que tu faz? Vai ter que tirar sapato para tirar a réa para poder se sentir bem. Então, o corpo de Cristo é isso também. Todos nós somos membros que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando um dos nossos... Se desvia. Se desvia. Ou se está em uma situação que não é boa, não agita. Quando não está em uma situação boa, nós temos que adoecer também. Nós temos que nos sentir também de que a dor daquela pessoa é nossa. Em relação ao JA, o que eu posso falar para os cristãos... A maioria julgam ele, apontam dedo, não sei o que. Eu acho que nós temos que orar por ele. Só ele precisa de uma oração. Só isso. Para voltar, tipo, na linha. Voltar, não voltar, senão é a nossa decisão. E é a decisão dele. Mas a nossa obrigação, nós como cristãos, como irmãos dele. É orar. É interceder por ele. Ok. E não julgar. Hum... Julgar? Olha, as pessoas fazem confusão. Ok. Julgar e você falar a verdade são duas coisas diferentes. Ok. Por exemplo... O que seria julgar... Tá bom. Versus... Falar. Ah, não. Tá bom. É assim... Por exemplo, Del Max. Tu disseste para mim naquele dia, não é sobre assuntos de vídeo, não sei o que... Tu foste sincero comigo. Eu estava a falar, eu não estava a julgar. Você foi sincero comigo. Você falou uma coisa que eu tinha... Quer dizer... O julgamento ele vem, mas sem a solução. Só te mostra que você é errado, que você é pior de todos. Mas não, te mostra do jeito que você pode ser melhor. Ok. Enquanto a verdade é diferente. Te mostra o teu lado mal, mas também te mostra uma forma como tu pode ultrapassar isso. Ok. Sim. Então... Vamos lá... Vamos lá, vamos lá sair do JA. O JA já foi, já tomou suas decisões. Já seguiu o caminho dele. E o que se deve fazer mesmo é... Muita oração. Oração. Além do respeito, né? Oração. Porque se respeitarmos só sem oração, o cara tem que continuar à vontade. Então... Vamos voltar para a zona norte, né? Localmente. Você faz gospel. Eu estou a fazer essa questão porque... Faz gospel. Não é obrigado a responder. Uhum. John Peters fez uma música... É o... Não sei... É o Ayaue. E o Ayaue. E o Ayaue. Acho que vocês estavam aqui naquele dia. Quando eu perguntei o significado, eu disse o quê? Sim. Deus o quê? Deus o quê? Tu és o senhor, né? O Ayaue, né? Foi o que ele disse. João Pinas decidiu fazer uma gospel. Como é que... A camada... Gospelica. Não sei se existe esse nome. Os fazedores... É... É assim, Delmax. Da música... Gospel. Ok. É assim, Delmax. Evangelica. É assim, Delmax. Como é que recebeu essa música? Eu não escutei a música, na verdade. Mas eu vi a capa ali. Já vi algumas vezes, mas não cheguei a escutar a tal música, né? Ok. Estou a ouvir com vocês. Mas é assim... Eu acho que isso eu já falei algumas vezes aqui. Não é? Sobre uma situação passada. Eu acho que vou falar a mesma coisa. É assim... Vou falar em nome de todos os artistas evangélicos. Exato. É assim... Nós estamos... Eu estou há quatro anos, não é? Ok. No Ministério do Louvor e Adoração. Na música evangélica, neste caso. Exato. Nós estamos numa luta em que estamos a lutar para poder colocar uma certa causa em cima. Ok. Que é a música evangélica. Aqui nós já temos muitas coisas, muitas artes e tudo mais por aqui. Ok. E nós estamos lutando para que as pessoas passem a valorizar a música evangélica. Ok? Para que as pessoas passem a... Porque não é só simplesmente escutar, mas a pessoa tem que valorizar e respeitar a música evangélica. É que nós estamos a lutar por esse período todo que estamos aqui juntos, não é? Exato. Ok. Então... Quando aparece alguém... Um John Beerus. Não é alguém. Quando aparece um John Beerus. Tudo bem. É alguém que estou a falar, não é você? Tá bom. Você disse quando aparece alguém. Quando aparece alguém, ok? Quando aparece alguém... E a pessoa... Porque música evangélica não é você acordou, dormiu, acordou e disse que quero cantar música evangélica. Ok. Eu acho que as pessoas devem começar a respeitar isso. Ok? Porque... Tá bom. Porque olha... Primeiro... Você fez aquela música... Você fez aquela música. A pergunta é por quê? Qual é o objetivo? Para alcançar quê? Evangélicos. Evangélicos. Exato. Cristão. Obrigado pela sua resposta. Para alcançar evangélicos, certo? Exato. Ok. Uma coisa demais que você tem que saber é que antes de nós alcançarmos evangélicos... Primeira pergunta. Você é evangélico? O quê? Essa é a pergunta que... Que eu estou a fazer para ti, para... Não, não fui eu que fiz a música. Você é evangélico? Ok. Porque não faz sentido eu cantar algo que eu não vivo. Não faz sentido? Não faz sentido. Como é que, Del Max, eu vou falar para ti... Del Max... Por exemplo, nos negócios, não é? Eu não vou fazer um vídeo a aconselhar jovens a serem empreendedores se eu não sou. Correto. Não faz sentido. Eu não posso falar aquilo que eu não vivo. Tenho que falar aquilo que eu vivo. Então, tratando-se da música evangélica... Antes... Você não é só acordar... Epa, pronto. Vou fazer música a falar de Deus. Tudo bem. Mas você não pode se incluir na lista... E vocês, comunicadores, não podem incluir esse tipo de pessoas na lista de músicos evangélicos. Mas se um jovem fez a música... Mas não é um artista evangélico. Uma coisa musical não é do groove. É para... É para... No Domingo de Ramos... Então, Del Max, é isso que eu estou a dizer, ok? Então, os comunicadores... Não podem incluir esse tipo de pessoas na lista de músicos evangélicos. Por quê? Primeiro... Vocês estão a comprometer aquilo que é a nossa luta. Ok? Ah, nós é que estamos a comprometer! Claro! Estamos a comprometer como? Por quê? Ao chamar o artista... Ao fazer o que? Não estou entendendo? Ok, é assim. Como é que vocês comprometem? Vocês comprometem a nossa causa no momento em que vocês chamam esta pessoa de artista evangélico. Simplesmente porque fez uma música... Apenas nós dissemos que fez uma música evangélica. Não dissemos que é um artista evangélico. Ok, é assim, Del Max. Del Max, escuta, né? É que eu não quero entrar em muitos detalhes. Não! Não faz entrar porque estamos mesmo. A única coisa que eu posso dizer, ok? É que os artistas... Olha, temos que aprender a nos posicionar. Ok? Eu sou artista evangélico. Então sou evangélico e pronto. Não posso exceder limite. Significa que aqui... Não sou evangélico. Não sou evangélico. O John Pires deve ficar no cantinho dele com aquele tipo de músicas dele. Isso eu não falei o nome de alguém. O que eu estou a dizer... É a questão a falar. Ah, tudo bem. Porque a questão vem relacionada ao John Pires. O que eu estou a dizer aqui é que os artistas precisam aprender a se posicionar. Ok. 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 O dia que for a fazer isso... Não. Você vai me chamar do teu programa. Ok. Então... Vamos lá parar. Tem que parar. Tem que parar. Ah, a solução é cada um ficar na dele. É o seu canto. Ok. O que gostaria de ver mudar na música no sentido geral? No sentido geral. Exato. No sentido geral, eu acho que nós precisamos de apoio do Ministério da Cultura, mano. Ah, apoio do Ministério da Cultura. E como é que... Que sentido. Exato. Olha... Vou começar com as taxas de rodagem. Taxas de rodagem. Ok. Eu há dias atrás, quando aquele teaser de Hell of Jesus saiu ali... Exato. Não sei quem partiu daí... Alguém... Eu acabei falando, não é? Com umas pessoas aí da TV. Exato. Pessoal me disse... Ah, doutora, taxa de rodagem, não sei o quê. Daí apareceu mais aquela outra pronúncia ali de... Da Ministra da Cultura. Esquei isso. Exato, exato. De que se tu gravas... No território. Semicano. Tu tens que pagar. Mas se tu gravares fora, não deves pagar. Isso não faz sentido, mano. Do seu ponto de vista, não faz sentido o porquê? Não faz sentido. Olha, imagina só. Eu sou um artista daqui. Estou a trabalhar para o desenvolvimento daqui. Exato. Quer dizer, se eu saio hoje, vou para o Brasil, eu vou lá com a bandeira de Moçambique nas minhas costas. Não, é só chegar lá e não carregar a bandeira de Moçambique, mano. Você acha que se eu sair de Moçambique, chegar lá é de carregar a bandeira de Moçambique? Você não está a fazer nada, mano. Está a ver? Não faz sentido. Se é para carregar, vamos lá começar a nos ajudar agora. Imagina só. Delmax, um vídeo, quanto custa ação? Ele vai falar de pelo menos 20 mil para cima. Exato. Um vídeo, pelo menos, 20 mil para cima. Agora, eu vou tirar 20 mil aqui, vou pagar o vídeo maker, não sei o que, transporte, não sei o que, tudo mais por aí. Vai dar sopinha de novo nas TVs. Daí, sim. Porque não é só ficha de rodagem. Não é só ficha de rodagem. Não é só ficha de rodagem. Sim. Rádios, blogs, para marketing. Exato. Tudo isso são valores que estão a girar. Agora, depois eu pego 4 mil. Não, eu quanto agora? É 4 mil, né? Acho que está valendo 10 mil. Taxa de rodagem? Não vi que aumentou? Sim. Para 10 mil, mas caixa. Alguma coisa. 10? Sim. Saiu dos 4? Dos 4 para 8. Para 8 mil. Exato, ok. Mano, eu vou tirar 8 mil, bro. Para pagar a uma pessoa que... Ou as pessoas que nem sequer contribuíram nada para aquilo que eu estava a fazer. Não faz sentido, mano. Ok. Se pelo menos o Ministério da Cultura pudesse arranjar uma forma, um protocolo, em que eles pudessem participar em cada atividade que cada artista faz. Eles podiam criar um mecanismo de talvez os artistas irem lá se inscrever e eles passarem a ter algum apoio por parte deles. Porque, olha, eu devia te cobrar algo que eu não investi. Como? É complicado. Como é que você vai querer colher um lugar onde você não plantou nada? E depois, a coisa que mais... Eu não sei. A coisa que mais me deixa indignado aqui, é que no final de tudo, por mais que tu pagues... Pagues. Não interessa. Eu só me tenho dito, mano. Mesmo me trazer hoje ficha de rodagem. Dizeste aqui. Eu vou te falar que eu pago impostos. Também eu tenho maus impostos. E não sou obrigado a passar o teu vídeo de graça. Eu pago isso e aquilo eu pago colaboradores. Eu também quero... Dinheiro. Dinheiro. Sim. Mas você levou oito mil... Foste dar... Foste dar alguém... Não faz sentido. Aquela alguém nem se responsabiliza... Por nada. Em supervisionar as televisões. É complicado. Não faz sentido. Isso dizer que o artista de fora... Mano, vou aqui até África do Sul. Sabe quanto é agora? Ultrapassa até o valor de vídeo, mano. Complicado. Então eu vou ter que sair aqui e filmar na África do Sul? É só ir e já tem a vizinha. E eu não vou filmar sozinho. Não vou filmar sozinho. Tenho que ir com pessoas. Estás a ver? Então, eu acho que o Ministério da Cultura precisa estruturar bem. Arranjar uma forma de como eles podem apoiar os artistas. Ok. Porque olha, mesmo o gospel... Exato. Não temos como subir se primeiro até a música secular ainda não subiu. A indústria musical no geral. Exato. O Ministério da Cultura, não é? E eu acho que... É a minha opinião, não é? Eu não estou a querer... Por isso que você que é o Ministro da Cultura hoje. Você é o Ministro da Cultura. É assim, mano. Para dar a sua opinião mesmo, não é? Eu acho que... Eu acho que... Estás a fazer um investimento muito errado. É a minha opinião. Estás a fazer um investimento muito errado. Muito errado. Por quê? Olha... Ok. Não vou falar aonde, mas você vai me entender. É assim. Nós estamos a investir muito... Primeiro que eu estou a investir de forma errada. Não. Não estamos a investir muito... Eu estou a investir de forma errada. Eu vou responder. Nós estamos a... Não vai responder então. Não podes falar. Então tudo bem. Sim. Eu estou a perguntar. Você está a dizer que nós estamos a... Nós. Nós todos. A população. Os artistas ou a população. Quando eu digo... A população. A população. Ok. Então nós estamos a investir muito no futebol. Ok. Ok. Já estou a falar de artes. Ok. Estamos a investir muito no futebol. Mas mano... A única saída aqui nesse país... Se nós queremos realmente atingir metas grandes a nível mundial em termos de artes. Ok. Os nossos órgãos da soberania precisam começar a investir na música. Ok. Porque a música mano... A música... Pelo menos a música atual moçambicana... Já tem tudo... Tudo... Aquilo que é preciso para quebrar as barreiras de fora. Porém o que falta é o apoio por parte dos órgãos da soberania. Ok. Então... Precisa investir menos no futebol. Investir mais na música. Não só falar menos no futebol. Pode se equilibrar. Mas... Pelo menos eu noto de que toda a atenção está virada ao futebol. Mas estamos a ver que o futebol não está a nos trazer nada de especial. O que é que o futebol está a nos trazer para Moçambique? As derrotas são especiais. É um caso especial. Derrota mano. Hã? Tudo bem? É a minha opinião. Não! Eu não disse derrota é um caso especial. Então... Ele perguntou de um caso especial. Derrota né? Então eu acho que os artistas precisam de apoio mano. Precisam de apoio. Eu acho que deve-se criar um mecanismo mesmo de como apoiar os artistas. O povo... Devem banir também esses blogs Mahala mano. Banir? Yeah! Os blogs Mahala principalmente. Porque olha... Explica lá bem isso. Aqueles que estão a piratear música. Isso. Olha... Sabe os artistas... Antes de avançares. Você... A coisa que mais me irrita né? É escutar uma música. Ouvir uma assinatura. De um blog. Sim. Essa é a coisa que mais... Vamos lá mano. O que? Já foste pago. Qual a necessidade de... Colocar lá a tua marca. Tua marca. Essa música não é de graça. É uma música já... Paga. Paga. Aquela coisa que eu disse. É preciso também as suas... Começarem a estudar sobre questão do que? Direitos autorais. O problema é que... Os blogs... Você... Pode meter sua marca. Você compartilhou na coisa. Ou... E os artistas também precisam estudar acerca disso. Porque a maioria de artistas... Às vezes... Por exemplo... Eu já vi... Justino negar. Tipo é... Não é de... Colocar. Colocar minha marca na tua música. Uhum. Mas o artista dizer... Ah mano... Estás mais estranhada. Assina a minha música. Au! E aí eu acho que... Você pagou... Também é um mindset. Também é um mindset. É um mindset. Ah... É um mindset também. É a forma de pensamento, né? Ok. Vamos. Temos que começar a pensar grande. Porque... Então é... É mais ou menos isso. Ou por exemplo... Aqui neste programa... E neste canal, né? Não basta ouvir... Vicente Music. Não sei o que é só novidade, mano. Ou você busca outra música... Aqui no meu programa você não há de passar. Porque não é possível eu estar a fazer campanha de Vicente Music. Não é possível eu estar a fazer campanha de Song Novidade. Mano... Eu estou a vender música do artista. E essa música é obra. Quando você manda sujar a tua música... Saiba que estás a estragar a sua obra. Está certo? Entregar a sua obra... Alguém que não participou é nada. Que depois você pagou. Suja lá a minha música, mano. Não faz sentido. Sim. É isso aí. Então é isso. É isso aí. Estamos na reta final do nosso programa. Bom filho. Foi bom tê-lo no nosso programa. Thanks. Mas este é o momento que... É um momento que todo mundo fica triste. Porque já não vamos falar mais nada. Gostaria de deixar este momento para que falasses mais. Em poucos minutos falasses mais sobre a tua carreira. Falamos da música Hello. Jesus, né? Que está a caminho. E... E mais? Fica a vontade. Ahn... Primeiro quero agradecer, não é? Pelas oportunidades. Exato. E... É sempre bom estar aqui, né? Acredito que ainda vou voltar mais aqui. Até na tua casa, mano. Fica a vontade. Então... Nós... Projetos... Nós temos muitos projetos que estão a caminho. Não é? Mas... O que eu posso prometer é que nós vamos lançar uma música... É... Que vai com o título Zaqueu. Ok. É uma música que... E... Estamos a gravar. Nem vamos gravar o videoclip também. Depois vamos lançar. E o que eu posso dizer, as tuas fiquem só simplesmente à espera. Ok. Sigam-me nas redes sociais. Não é? E... Sobretudo continue orando por aquilo que hoje fazemos. Então, muito obrigado. Carimambo. Assante é sano. Assante é sano. Assante é sano ao contato dos Paira Shows. Ah... 86-128-7015. Facebook. Bonfils Elijah. Instagram. Mesmo nome também. Ok. Ah... Muito obrigado mais uma vez. Falta sempre que puderes. Yes. E queremos agradecer a você que estava conectado ao nosso programa. Você é o Ministro da Cultura. Aqui na edição de hoje recebemos nos nossos estúdios. Especial do nosso programa Você é o Ministro da Cultura. O Bonfils Elijah. Como eu disse. Ah... A minha maior luta, né? Eu passei a exigir alguns termos e condições para passar na geração 21. Porque eu disse. Nós precisamos colaborar, né? Eu estou a falar isso para todos os artistas. Mas o que acontece? Eu tenho uma restrição. Eu disse. Quem faz gospel acaba de vir de graça. A minha preocupação é velha. Gospel. Lá no auge. Porque muitas das vezes os fazedores de gospel. É aquilo que eu estava a dizer nos bastidores. São fechados. São pessoas que não querem se misturar. Mas... Existem algumas passagens. É assim, né? Na Bíblia. Que até que um fulano que ia anunciar a palavra teve que sair de uma cidade para uma outra região. Ir anunciar a boa nova. Então como é que você vai anunciar só? Fazendo música ou ane. É complicado, mano. Por isso eu estou a dizer. Irmãos. Eu sempre reservo um espaço para quem faz música diferente. Agora, aqueles meus manos que são cópias de Messias. De Asi Kennera. De um Alan Chu. Sei lá. De um John Pires. Sempre. Aqui é o deem sofrer aqui. Não deem passar de graça. Isso que fique bem claro. Agora, se você quer passar de graça. Trabalhe mais. Traga algo diferente. Traga trabalho. Eu sou disso. Se me trazeres trabalho. Vamos trabalhar sem nenhum estresse. Até você vai ver que eu ia pagar energia. Eu ia pagar chapa. Eu ia fazer tudo para ti. E vai dizer. Ah, Delmax é diferente. Não é diferente. Você que é diferente. Você que marca a diferença. Então família. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto mais. Eu gosto das suas músicas. Deus. Eu gosto muito das suas músicas. Então. Família. É isso. Terminamos por aqui. Queremos agradecer ao Bruno Robotiza. Que capturou as imagens. A One Alimitada. Que deu suporte. Geração 21. Que transmitiu este programa com muito gosto. E a todos os estimados internautas e telespectadores. Que estavam na companhia do Delmax de Maika. Vamos com as promessas de voltar nas próximas edições. Acompanhe mais uma música. Do Bom Feels. É Light. Camisetas estampadas com o nome do teu artista. Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis. Estampadas com o nome de. Professor Light. Mr. Ama. Dama Ija. Ya Slave. Big Z. LCN. Be Crazy. Marisa Bragança. Tony Fernando. E muito mais. Escolha o seu artista favorito. E ligue para. 84-49-54-797. Ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Faz o que? É... Você escreve! Hora da Bagunça. Saudações, bem vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawes. Consultor Médico. Seja bem vindo ao mais Consultorio Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV. O teu canal de primeira online. Inc. E aí O meu dia... E aí E aí E aí E aí